Te convido agora a prestar atenção em uma oração que funciona muito rápido e sobrenatural, principalmente quando você a faz com o poder na sua mente e com total fé em Deus. E assim, tudo o que você pedir com humildade e sinceridade, creendo, receberás. E esta oração sobrenatural sobe aos céus muito rapidamente. E você vai descobrir isso ouvindo ela até o final. E você pode fazer a qualquer hora do dia e não vai tomar muito o seu tempo, pois pode ouvir em qualquer lugar. Tudo o que você precisa é confiar em Deus e continuar com a sua fé inabalável. E o dinheiro chegará até você rapidamente. E você será capaz de resolver os seus problemas financeiros. Ou melhor, usufruir do melhor que o dinheiro pode comprar para você. Então, seja bem-vindo a mais um vídeo. Neste momento, te convido a assinar o canal e também ajudar o meu canal 2 a crescer. Depois que terminar este vídeo, clique no primeiro link da descrição e conheça o meu canal 2. E ajude-nos a crescer com uma forma de gratidão. E aí assine o canal e acompanhe o canal. Obrigado. Agora, vamos começar. Aonde você estiver, da forma que você estiver, esqueça o mundo lá fora e comece a se concentrar no seu interior. Comece prestando atenção no seu corpo, busque o seu espírito, respire e agora é hora de ouvir essa poderosa oração para que o dinheiro venha para a sua vida rapidamente, pois o dinheiro é apenas uma energia. O papel ou os números na sua conta bancária são representativos fisicamente. Mas é uma energia e ela deve vir para você, uma vez que você abra o seu coração e permita se alinhar com a energia da prosperidade financeira. Querido Deus, peço que o dinheiro chegue até a mim na forma mais oportuna que puder, que me encontre e chegue rápido, que não descanse enquanto não me encontrar, que seja atraído por mim como um ímã que não para de atrair. Que quando eu terminar essa oração, para o seu pleno funcionamento, eu já comece a sentir a presença da abundância do dinheiro em minha vida, que eu sinta a energia da prosperidade financeira ao meu redor e que as coisas comecem a fluir ao meu favor para que eu prospere financeiramente. Te dou graças e coloco minhas mãos para receber toda a prosperidade que queres me dar e com ela poder saudar todas as minhas dívidas, abençoar os meus familiares. Assim prometo ser fiel, prometo divulgar o seu nome a todo momento, dar-te minhas ofertas de reconhecimento, de gratidão, em todos os momentos, reconhecer que o Senhor é o Deus, Todo-Poderoso, que me ajuda, que me dá entendimento e sabedoria para conquistar tudo o que eu preciso fisicamente. Pai, espero que todos os dias eu consiga grandes quantidades de bênçãos financeiras. Peço que me guie e ilumine o meu caminho, que me fará receber uma grande quantidade de bênção financeira hoje, amanhã e toda semana para ser próspero. Tenho plena confiança no teu grande poder, para tua glória e honra em Cristo Jesus. Permita-nos, Pai, que esta falta saia da minha vida e se torne tranquilidade e paz. Peço-lhe que eu possa ter uma mente sábia para fazer dinheiro com dignidade, alcançar a prosperidade e ser muito próspero. e que eu mantenha sempre esta fé, serenidade e otimismo para realizar os meus projetos e obter bons rendimentos e resultados financeiros. Deus, eu sou teu filho em seu poder e força. Eu te imploro para remover todos os obstáculos e quebrar as barreiras que hoje me prendem e não deixam que o dinheiro venha até a mim. Mas tenho certeza que a minha fé infinita em ti, alcançará os teus ouvidos e o seu se virará para mim. Olhe para mim, Pai, olhe para o teu filho. Ensine-me o caminho correto, com o meu digno e que eu seja diligente e que eu abra minha mente para receber todo entendimento e conhecimento e sabedoria para que eu execute tarefas necessárias para que eu prospere mais a partir de hoje. assim como diz a sua palavra, uma fé sem ação é uma fé morta, portanto, eu me comprometo em andar em um caminho de ação para que eu prospere. Meu amado Senhor, confio plenamente que me amas e buscas o melhor para mim. Também te louvo e te adoro. Te peço que me tragas as soluções que me permitam alcamar a minha fome e sede sobre as minhas finanças. Meu amado Deus, dirijo-me a ti como teu filho, te implorando uma graça divina com um coração cheio de pureza, pois limpa agora o meu coração, Pai. Peço-te que me banhe constantemente de grande abundância financeira com a tua fonte poderosa e inesgotável. Suas poderosas formas de agir são infinitas e estão longe demais do meu conhecimento e compreensão, pois só deixo que o Senhor cuide das minhas finanças, da minha prosperidade, do meu presente e do meu futuro. em suas mãos misericordiosas, eu entrego todo o meu bem-estar, toda a minha vida. Tenho a certeza e a convicção fortemente depositadas em ti e sei que o Senhor se encarregarás de prover a mim e a minha casa todos os meus pedidos que hoje te faço e que sei que está a caminho para que eu possa resolver logo todas as situações que em alguns momentos me preocupam, cobrir minhas despesas, pagar algumas contas, ficar mais tranquilo em uma estabilidade financeira abençoada. Rogo-te, Senhor, que me guise para poder trilhar um caminho certo, sábio e honesto, tomar as melhores decisões todos os dias. Eu me abro para ti para poder receber dinheiro abundante e riquezas rapidamente, garantindo-te que as bênçãos recebidas serão para o meu próprio bem e para aqueles ao meu redor, que eu possa abençoar muitas pessoas através das bênçãos que o Senhor derramará sobre mim. Meu Senhor Deus, hoje venho a ti que com a tua água purificada és tu que iluminas o meu caminho me dás entendimento e dás frescor aos meus pensamentos e ao meu coração eu te clamo neste momento de necessidade e inquietação que estou passando para que venhas me trazer segurança e vitória suplico que venha até a mim e permita que um milagre aconteça em minhas finanças resolva, Senhor, meus problemas financeiros Deus, ajude-me, conceda-me esse entendimento e as ferramentas necessárias para travar essa batalha com sucesso e receberei grandes bênçãos financeiras. Pai, dê-me a abundância, prosperidade e a fortuna no meu caminho, no meu comércio, na minha casa, nos meus negócios, no meu trabalho, em todas as negociações que realizo, no meu emprego e nos meus sobreprodutos em particular. Peça aqui para Deus abençoar o meio pelo qual o Seu deseja prosperar. Faço esses pedidos além de mim, para cada pessoa, familiar, amigos e parentes que esperam um milagre econômico para resolver suas situações. Pai Todo-Poderoso, não nos deixes faltar nenhum bem. Bendito Senhor, somos todos os Teus filhos. Deixe-nos desfrutar da Sua abundância. Sejamos prósperos e que em nenhum momento nos falte nada do que o Senhor deseja nos dar. Meu amado Deus, rogo-te que eu compreenda e saiba discernir na hora de fazer minhas negociações, firmar contratos, fazer pagamentos e receber dinheiro. Peço-te, Senhor, que me faça justiça no meu julgamento, em todos os meus projetos que estou prestes a iniciar e especialmente em recite aqui, diga qual é o Seu negócio. Pai, envolva-nos com Teu manto santo neste momento, com Seu poder e glória. Em Seu nome, abra a minha mente e o meu coração para que, com agradecimento, eu receba sempre a prosperidade que vem de Suas mãos poderosas. Sou muito grato pelo milagre econômico que o Senhor está realizando em minha vida e tenho a certeza que se multiplicarão por todo o mundo e serão muitos os que vos agradecerão para sempre a Vossa enorme bondade e generosidade. Meu amado e querido Jesus, agradeço-te de todo o coração o que me dá e me dará na minha caminhada e com ela poder alcançar prosperidade com alegria e que assim seja por toda a minha vida. Que as bênçãos financeiras cheguem até mim o mais rápido possível, que venha correndo me encontrar e que não fique parada, que se multiplique, que o ciclo da prosperidade se ative em minha vida. Sei que a prosperidade vem para a minha vida como um imã indestrutível. Pai, imploro que traga muitas bênçãos para mim e eu te agradeço. ofereço as minhas mãos para receber toda a abundância que salda minhas dívidas, que ajuda a minha família, que me faz prosperar em um caminho de alegria. Peço-te que o Senhor abençoe as minhas mãos para que sejam mãos de inteligente e que tudo que eu tocar, tudo que eu me propor a fazer, que prospere muito. Prometo divulgar o Seu nome como ninguém jamais fez. Respeito-Te, concedo-Te as minhas preces, as minhas orações, que venha muita abundância para mim todos os dias. Preciso de um sinal, meu Deus, um sonho, uma visão de como o Senhor trabalhará ao meu favor para que eu ganhe mais e mais prosperidade nas seguintes horas, dias, semanas, que eu tenha uma visão e entendimento para saber qual caminho eu seguir, qual negócio eu fechar, qual trabalho eu entrar, qual produto eu vender e eu confio em Seu poder para a Sua honra e glória e faça essa inquietação desaparecer do meu caminho, mostre-me o caminho de paz, que as bênçãos, a felicidade chegue até a minha vida e que eu tenha muita prosperidade ainda nas próximas horas, que eu comece a ver os sinais, sentir a energia dessa abundância, dessa prosperidade. querido Deus, o Senhor é forte e poderoso, acredito infinitamente no Seu poder de quebrar todas as barreiras e obstáculos que fazem com que agora eu não esteja em um momento completamente abundante, não deixe nada nem ninguém me atrapalhar, remova todas as barreiras que estão me impedindo de ganhar mais bênçãos financeiras. Minha fé infinita em relação a Ti, Pai, fará com que tudo o que me dói hoje se traduza em uma imensa coleção de abundância agradável, de alegria constante, pois eu sei que não mereço ser assim e não precisa ser assim, Deus, então me ensine e mostre-me e dê a sabedoria onde tenho que melhorar, o que tenho que apartar de mim, quais escolhas devo fazer, aonde estão os obstáculos, pois se depende de mim, eu o farei, quero que o Senhor abra os meus olhos espirituais para que eu enxergue as prisões, as paredes, as pedras e que eu comece a remover com o poder da Sua glória, eu sei que o Senhor me ama e eu Te amo muito, Pai, trazei para minha solução, para minha sede e fome, Senhor Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, hoje preciso do Seu poder para que a prosperidade venha a mim, fique comigo ó Deus e se faça presente neste momento, ó meu grande Senhor, assim como o Seu Filho que viveu nesta terra, morreu e lhe ajudou os necessitados, agora o Seu Filho está do alto em todos os lugares com o Seu Espírito Santo cuidando de nós, querido Deus, em nome do Seu Filho Jesus, peço uma mediação para que a prosperidade chegue até a minha casa e meus caminhos e que tudo se transforme, Pai Celestial, Rei do Universo, rogo-te com humildade em minha alma, que ouça os meus pedidos com bondade e abra o meu caminho para o caminho da abundância e da prosperidade, deixe que a necessidade se vá e a decadência se afaste da minha vida para que de Tua mão e sobre os Teus designos me permitas ajudar os outros com ensinamentos que vêm de Ti com sabedoria que vêm de Ti. Assim, Deus, Todo-Poderoso, Merezaur, Cordioso e Justo, derrama a Tua caridade e misericórdia sobre os mais necessitados e envia às Suas almas motivos para seguir sempre em frente olhando para Ti. Ilumine os Vossos caminhos e dê-lhes as ferramentas necessárias para conseguir um emprego digno, prosperidade, saúde, amor e paz de Espírito. Espírito Santo de Deus, assim como vieste a Jesus, hoje te peço que sejas guardião dos meus caminhos e que dirija a minha vida e o meu destino em todos os momentos. Peço Sua proteção benevolência e Sua manifestação em cada projeto que realizo. Que Sua sabedoria, compreensão e autocontrole prevaleçam em cada ação que eu decida me propor e com isso que eu traga boa sorte aos meus projetos em todos os passos que eu der. Força Divina interceder a minha alma e fazer-me perseverante corajoso generoso íntegro humilde e prestativo fazer-me a Vossa imagem e semelhança a Deus conceder-me o triunfo das metas que de antemão eu me propuse alcançar faça Sua vontade minha vida me ajude a alcançar estabilidade financeira para cuidar e proteger dos meus íntimos queridos querido Deus eu peço que afaste as barreiras da minha vida tais como pecados maldade canança cobiça inveja quaisquer empecilhos do tipo e peço que transforme-os em trabalho honesto em gratidão em peças fundamentais para que eu me mantenha mais próximo de Ti e prosperando segure a minha mão ó Deus dê-me os dons para alcançar o sucesso em meus projetos em nome do Seu Filho amado Jesus Amém